Bom galera, não sei se isso é o certo a fazer, mas eu vou fazer, porque eu quero me livrar desse problema que tá acontecendo Que é o que? Todo mundo sabe que tem um agiota aí que fica me ameaçando, tirando minha paz direto né Eu prefiro, eu prefiro resolver isso da melhor forma, que é o que? Ele falou pra mim, que se eu pegar e contratar um advogado pra tentar tirar ele da prisão, né Porque eu mesmo acabei ponhando ele na prisão, porque ele não tava deixando eu trabalhar Ele tava invadindo minha casa, tomando minhas ferramentas, e tipo, isso aí é oprimir a gente né meu Isso aí é extorsão, né, isso aí que diz a lei E beleza, eu devo pra eles, eu peguei o dinheiro, eu tenho que pagar né, como foi o combinado, né, que é o certo Não tem como eu correr desse combinado, que é o certo, né, eu combinei com ele, eu fui lá e peguei o dinheiro com ele Então, é o certo, beleza? Só que o que que acontece? Esse cara, não foi esse cara que eu peguei o dinheiro Eu peguei o dinheiro com outra pessoa, só que esse cara aí é tipo um cobrador deles Aí eu não sei se ele tá fazendo certo ou tá fazendo errado Tá, mas resumindo, o que que eu vou fazer? Eu tô indo agora no meu advogado, que é o Dr. Bravo Ele é um cara que me ajudou um tempo atrás, quando eu precisei, né E ele faz uns esqueminha bons pra gente, pra tá acertando com ele, porque nada é de graça Quem sabe que tudo que mexe com advogado, delegacia, tudo isso é caro, né E eu tô indo lá agora, pra me poder falar com ele Aqui nessa avenida aqui ó, tem o advogado, que é o advogado Dr. Bravo Chegando lá, eu vou gravar tudo pra vocês e já vou conversar com ele Vamos ver se ele consegue me ajudar, me dar uma força nisso daí, porque Tá difícil, meu, tá muito difícil Eu tô indo lá, não tive um resultado bom, parece que tá uma placa lá É, férias, parece que o advogado tá de férias E eu não conheço mais nenhum, se vocês conhecerem alguém, algum nome de alguém pra me pesquisar aí, um Instagram Tá, vou deixar o meu Instagram aqui ó, pra vocês entrarem em contato lá comigo E me mandar o nome dos advogados que vocês têm aí Ou o Instagram deles, manda pra mim Minha casa tá monitorada, depois de tudo que aconteceu ó Coloquei uma tela aqui Pra filmar todos os cantos da minha casa Da minha oficina Todo mundo sabe que eu mudei, né, eu não moro mais aqui Mas eu tô trabalhando aqui E todos os dias eu tenho que tá aqui Então eu tenho que ter uma segurança Pra não acontecer nada comigo Eu vou tentar fazer uma ligação pro Dr. Bravo E ver se ele me atende, né Ele mesmo que tá trabalhando, às vezes Ele consegue me ajudar de alguma forma E aí? Rapaz, como é que você consegue ligar de dentro da cadeia? Fala pra mim Então, mano, mas eu só não tô entendendo sabe o que? Você vai lá, me acelera, faz a maior função E agora você tá querendo me ajudar pra pagar advogado Pra você, irmão? Você tá achando eu com cara do que? Eu? O que que você resolveu? Eu? É, mano, é pra quitar só a dívida É pra você, pra quitar só a dívida É o que que você acha Mas os patrão lá sabem que isso aí vai quitar a dívida sua? Como que é? Porque uma hora é você que tá pra receber Outra hora é outro Ele sabe Certeza? Ou se você não for pagar Se você não for pagar Eu vou mandar o moleque aí já, então Não, não precisa não, mano Não precisa mandar ninguém vir aqui, não É, só vamos ver um jeito de resolver da melhor forma É, tá Pra resolver da melhor forma Tá Seguinte, fala pra você Eu fui lá hoje Num cara que é advogado meu já das antigas E ele falou pra mim Ele falou pra mim não Tem uma placa lá de... Que ele tá de férias, mano Ah Tá, a placa tá de férias Então, mas você vê que você resolve aí, mano Você tem que ter segunda-feira pra você resolver Como assim, ter segunda, mano? Vai ficar dando prazo pra mim agora? Você já levou minha máquina de solda Agora você já tá me dando prazo Lógico que eu dou prazo Tem que ter segunda Pra chegar os papéis O que que você disse que o advogado chegou Eu vou saber Se não chegar até segunda O moleque vai atrás de você aí Vai sequestrar o C Vai matar o C Tá louco sequestrar eu, rapaz Eu tenho minha família pra cuidar Só vou dar o aval Não, não precisa fazer nada não, mano Eu vou trocar ideia com ele Eu tenho o número dele aqui Eu vou tentar ligar pra ele de novo Porque eu liguei E ele não atendeu Ele tá de férias, mano Duro que eu não sei quando dia Que ele vai ficar de férias Quem que tá aí perto de você aí? E aí É os outros presos aqui Ah Entendi Mas daí então Como é que a gente vai ficar nessa, mano Eu vou ficar aí Não sei Tá até fora pra me trabalhar Que você fica me ameaçando aí Falando que vai mandar os piá lá Catar eu lá no bagulho, mano Você tem que ter uma palavra certeira, irmão Você tem até segunda-feira Você tem até segunda-feira pra chegar o papel aqui Mas é demorado Você tem alguma passagem pela polícia? Hã? Você tem alguma passagem pela polícia? Um monte Um monte? Um monte Mas então você sabe que não é fácil de você sair da cadeia, né? Acho que é É fácil Fácil? Sai, sai tornozeleira Tá, então você quer que faça um pedido pra você sair E pede a tornozeleira? É Olha, eu vou tentar, irmão Não é certeza não Mas eu vou tentar Não adianta você tentar Você tem que conseguir Se tem que pensar assim Eu vou conseguir tirar você daí Pra que passe minha dívida Mas vai morrer essa dívida Você vai parar de encher meu saco Vai morrer essa dívida Você vai parar de ir lá Tentar roubar minha máquina de sorda Cobrar juros meu Você para com aquela moto lá Dando tranco Acelerando lá Lógico Só o japonês 0,24 lá Que eu vou catar ele 0,24 não É 0,11, mano É, 24 Aquele lá é viado Aquele cara lá é viado Ah, tá bom Você tá falando Você vai dar um couro nele? É Mas ele eu vou Mas por que, mano? E se ele pagar você? É, se ele pagar não Mas aquele dinheiro ficou tirando com a minha cara Ele zoou o seu um monte, mano Eu não queria falar não Mas ele te zoou É É, então Só que na hora que eu sair da cadeia E aí vai ser surpresa pra ele Eu vou falar pro seu Eu tenho um favor, mano Eu precisava de um favor seu Se eu conseguir te ajudar Você podia me ajudar Num bagulho aí, mano Você que é meio doido aí Não é ajuda Você fortalece Nós fortalece Então, beleza Então, eu vou tentar falar com ele Vou fazer uma ligação pra ele aqui agora Demorou Daí a hora que você puder Você me retorna Beleza Mas vai morrer essa dívida Ou na segunda-feira Eu quero ver os papéis Ou no sábado Eu te retorno Mas vai morrer essa dívida É, eu não sei como que vai estar aqui Tem que ver como que está aqui Não, está aqui não Vai morrer a dívida ou não vai? Não, a dívida vai morrer Então, beleza Então, beleza Vamos trocando ideia, então Porque eu já quero resolver isso aí Da melhor forma E o mais rápido possível Demorou, então Falou Falou, mano É nóis É nóis Agora é nóis Agora que está lá dentro da cadeia lá Agora é nóis Agora lá é nóis Uma hora de vir Ficar acelerando eu ali Me ameaçando Levando minhas ferramentas Aí não é nóis, né? Aí não é nóis É isso Eu vou tentar fazer isso daí Para me poder resolver, sabe? Porque eu quero resolver Essas coisas aí Todo mundo me conhece Sabe que eu sou um cara Que trabalho Não tiro nada de ninguém Estou sempre na minha E esse cara aí Crespou comigo Primeiro ele queria Me acabar comigo Foi lá Levou minha máquina Vocês viram aí Aí agora Quer que eu ajude ele Tá Igual eu conversei com a minha família Ele falou que é a melhor coisa fazer Que eu consigo Tirar ele de lá Ou eu pago o advogado E o advogado parcela eu E depois o advogado Não vai ficar me dando trabalho Aí resolve Vou fazer uma ligação aqui agora Para o Dr. Bravo Para quem não sabe O Dr. Bravo É um cara que me tirou da cadeia Quando eu fui preso injustamente Esse é um cara bom Deixa eu ver aqui Eu até mandei mensagem Para ele hoje Mas meu O cara não me responde Esse cara Mas também está de férias Mas está bom Vou tentar fazer uma ligação Para ele aqui Olha aí Doutor Por favor Olha lá Está apagando A tela Esse celular também está uma beleza Mas estou ligando Aqui Advogado do Fabinho Esse aqui quem marcou Foi o Júlio Na época que eu fui preso Estou tentando ligar para ele Para vocês verem que não é mentira E eu não consigo falar com ele Olha lá Já está tocando Está chamando E nada desse cara Me atender Nada desse cara Me atender Entendi eu Precisa falar com você Doutor A galera Está encerrada Mas está bom Vamos ver se eu consigo Ligar para ele Eu acho que eu vou lá Na casa dele E muita gente Está me perguntando O que aconteceu Com a Agatha Está Estão me mandando No meu Instagram O que aconteceu com ela O que eles querem saber E eu vou mostrar para vocês Ela está aqui Junto comigo Mas está acontecendo Um negócio Que eu vou falar para você Está complicado Está complicado Eu arrumei Eu acho que com a cabeça Ela não tem culpa Não é ela que tem culpa não Mas eu acho que eu tenho Um problema Por isso que eu falei Para o ECJ Se ele consegue me ajudar Vamos ver Se Deus quiser E aí